Olá, ouvintes! Esse é o Conversas Virtuais sobre Psicanálise, ou, para os íntimos, CVPSI. Somos um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pelo professor Fábio Belo. Aqui, em cada episódio, lançamos um convite para uma conversa sobre psicanálise a partir de um tema. Nossa proposta é pensar as contribuições teóricas e técnicas da psicanálise na relação com questões que são apresentadas pela contemporaneidade. Chegue mais perto, afine a escuta, traga suas ideias e vamos para mais uma conversa. Hoje nós vamos dialogar um pouco sobre a vida e a obra de um dos nomes mais importantes para a história da psicanálise, Jean-Louis Laplanche, ou simplesmente Jean Laplanche. Mas, afinal de contas, quem foi Laplanche? Ele nasceu em Paris, na França, em 21 de junho de 1924. Ele faleceu em Boone, também na França, com 87 anos, em 6 de maio de 2012. Curiosamente, no dia que coincide com o aniversário de nascimento de Sigmund Freud. Inicialmente, Laplanche estudou filosofia na Escola Normal Superior. Por lá, conviveu com grandes figuras da cena intelectual francesa, como Jean-Hippolyte, Gaston Bachelard e Maurice Merleau-Ponty. Em 1946, fez uma breve passagem em Harvard e, durante sua estadia, entrou em contato com a psicanálise no Departamento de Relações Sociais. De volta à França, começou a frequentar os seminários de Jacques-Marie Lacan e a se aproximar cada vez dele. Em 1947, começa a fazer análise com Lacan. Incentivado pelo psicanalista francês, Laplanche iniciou sua formação em medicina e, posteriormente, sua formação em psicanálise na Sociedade Psicanalítica de Paris. Um elemento impossível de ser excluído da biografia de Laplanche é seu engajamento político. Durante sua adolescência, o autor se envolveu na organização socialista Ação Católica para a Justiça Social. Enquanto era estudante de medicina, mantinha proximidade com o Partido Comunista Internacional. Após ser deixado partido, Laplanche foi um dos fundadores da organização Socialismo ou Barbárie, organização que permaneceu até 1968. Sua saída se deu ao fato de discordar de algumas posições que alguns membros do grupo assumiram, com a ideia de que a Terceira Guerra Mundial era inevitável. A partir dessa ruptura, Laplanche se dedica com mais intensidade à psicanálise. Outra ruptura que marca a trajetória de Laplanche é seu distanciamento de Lacan. O percurso psicanalítico de Laplanche começa com sua análise com Lacan. Além de seguir seus seminários, ele escreve uma tese intitulada Hurdling e a questão do pai a partir de uma perspectiva lacaniana. No entanto, a partir do texto escrito com Sérgio Leclerc, O Inconsciente, um estudo psicanalítico, apresentado no Colóquio de Bonnevar, em outubro de 1959. Devido ao desacordo que Laplanche alimentou acerca das posturas teóricas e técnicas de Lacan, principalmente as que se referiam à teoria do inconsciente e à apropriação do estruturalismo feito pelo autor, ele e mais alguns companheiros entram em dissenso com a teoria lacaniana e fundam a Associação Psicanalítica da França, a APF. Laplanche foi diretor da APF entre 1969 e 1971 e depois membro honorário da organização. Laplanche foi sempre suspeito à institucionalização da psicanálise e aos riscos de normatização e controle que tal movimento poderia trazer para a prática clínica da psicanálise, expressando declaradamente sua postura contra a análise didática que algumas instituições se serviam para formar novos analistas. Outro ponto que Laplanche enfatizava era a importância da presença da psicanálise nas universidades, como a forma de arejar as teorias psicanalíticas devido às questões que as investigações acadêmicas lhe colocavam, sejam essas investigações em psicanálise ou em outras áreas do saber. Inclusive, Laplanche foi professor na Universidade de Paris, onde lecionou entre 1970 e 1993 e ofereceu vários cursos, sendo suas problemáticas derivadas desses cursos que lecionou. Pois bem, agora que falamos um pouco sobre a trajetória intelectual de Jean Laplanche, vamos à sua obra. Laplanche foi um leitor rigoroso de Freud, o que compareceu em sua extensa obra. Isso vem à materialidade através de duas informações importantes. Laplanche esteve envolvido na tradução da obra de Freud para o francês e desenvolveu, junto com Jean Pontalys, o vocabulário da psicanálise, que cuida com precisão em apresentar conceitos centrais que a psicanálise acumulou. Como ele mesmo brincava, ele tinha uma fidelidade infiel a Freud. O acompanhava fielmente em suas proposições até se deparar com uma incongruência. Então, tomava liberdade para radicalizar o pensamento até um lugar em que lhe parecia mais interessante. Ou, usando uma expressão sua, ele fazia Freud trabalhar, fazia o texto trabalhar. Graças à sua erudição e à sua proximidade da filosofia, Laplanche manteve seu comprometimento com o rigoroso tratamento conceitual e epistemológico ao longo de sua obra, sempre no ímpeto de renovar o debate crítico na área, combater o dogmatismo e defender o caráter científico da psicanálise. Essas posições não só comparecem no seu trato com Freud, mas também com outras figuras que pretendem o diálogo, como Ferenc, Klein, Winnicott, Bowlby, Lacan e outras figuras para além da psicanálise. Não temos a ambição de sintetizar todas as ideias de Laplanche aqui, o que seria muito pretencioso considerando o tamanho e a densidade de suas produções, mas sim lançar algumas sementes que podem germinar no ouvinte o desejo de entrar em contato direto com os textos laplancheanos. Para deixar o convite a esse contato mais sedutor, nos cabe dizer sobre a importância das ideias de Laplanche na história da psicanálise. Na introdução do livro Por que Laplanche? de Paulo de Carvalho Ribeiro e outros colaboradores, é dito que entre as grandes contribuições teóricas que o autor faz às teorias psicanalíticas, se destaca sua reflexão sobre alteridade inconsciente. Isso ganha maior contorno quando expomos o que Laplanche chamou de teoria da sedução generalizada, a TSG. Laplanche não foi o primeiro a falar de sedução na psicanálise, Freud já havia feito isso, mas esse feito se destaca quando Laplanche retira a sedução de um campo restrito, onde a sedução diz respeito apenas à cena de uma criança sendo aliciada por um adulto a um momento de violência sexual, o que aparece em Freud como um elemento importante na etiologia da histeria e passa a ser um fenômeno universal da experiência humana. Nessa generalização da sedução, Laplanche argumenta que todos nós fomos seduzidos por um adulto, mas não no sentido que Freud apresenta uma sedução restrita. A teoria da sedução generalizada diz que quando um bebê chega ao mundo eles são dispensados cuidados fundamentais para sua sobrevivência por intermédio de um adulto, as montagens fisiológicas do bebê o seu corpo são parasitadas pela sexualidade pulsional do adulto sexualidade aqui no sentido ampliado. Ao se referir sobre esse momento inescapável em que uma criança recém-chegada ao mundo é confrontada pela sexualidade do adulto que se expressa em mensagens toque, olhar, gestos, voz, Laplanche nomeia esse momento de cena antropológica fundamental. O esquema é mais ou menos o seguinte o adulto destina várias mensagens comprometidas com o inconsciente à criança através de suas interações ao mesmo tempo que transmite esquemas narrativos de sua cultura que ajudem a traduzir essas mensagens. A criança busca traduzir essas mensagens que lhe parecem enigmáticas de forma que nem todas conseguem ser traduzidas. Isso que sobra que não acha tradução é recalcado se tornando um significante dessignificado compondo as representações coisa do inconsciente. Assim o outro implanta elementos pulsionais no bebê. Por fim ao que se percebe há uma radicalização da dimensão alteritária em Laplanche. A partir da TSG Laplanche derivou várias posições. Laplanche traz inovações à própria conceituação de inconsciente no quadro das teorias psicanalíticas. Ao criticar a incorporação do estruturalismo na teoria lacaniana ele escreve abre aspas o inconsciente é como uma linguagem mas não estruturado fecha aspas perseguindo os avanços teóricos do autor o inconsciente se apresenta como um acúmulo de marcas restos significantes dessignificados representações coisa avesso ou qualquer noção de sujeito do inconsciente por fim o inconsciente é o próprio enigma. A quem nos escuta pode se perguntar mas o que isso interessa à clínica? Longe de serem apenas pormenores teóricos que se restringem somente ao campo especulativo essas ideias afetam diretamente o campo da técnica sendo o sujeito marcado por várias mensagens a análise se coloca como um lugar que favorece a destradução de algumas dessas mensagens assim possibilitando que elas sejam reabertas e retraduzidas o analista surge na cena como alguém que acompanha o analisando em sua historicização e oferece novos esquemas narrativos ao sujeito para que ele possa se haver com os elementos que ele marcar ao longo de sua constituição essas considerações clínicas também precisam levar em conta a transferência a transferência é na sua radicalidade citando Laplanche a reabertura de uma relação da relação originária onde o outro é primeiro em relação ao sujeito dito isso o analista surge como o guardião do enigma e portador da transferência usando os termos de Laplanche e reencena a cena antropológica fundamental ou seja do mesmo modo como o adulto interpela o bebê o analista interpela o analisando o analisando lança sobre o analista os afetos de vários conteúdos que compõem sua vida psíquica se confronta com sua dimensão autoritária e lhe demanda reconhecimento por fim não poderíamos deixar de fora um lugar de importância que Laplanche figura na renovação do debate sobre gênero na psicanálise contemporânea nesse sentido convém mencionar o ensaio sedução gênero impulso de Judith Butler no qual ela se apoia na teoria laplanchiana para enfatizar a relevância de se questionar as normas de gênero e de sexualidade como processos biologizantes e instintivos tendo em vista que desde a infância o indivíduo é influenciado por mensagens externas difíceis de serem decifradas completamente esses estímulos incluem não apenas gestos mas também outras ferramentas de comunicação mais direta como palavras demarcadoras da posição de gênero proferidas desde a infância quem nunca ouviu frases como você é uma menina não haja como um menino ou ainda você é um menino pare de chorar feito uma mocinha de certa maneira é como se o gênero fosse simultaneamente um enigma e uma exigência direcionada à criança citando um trecho do texto da Butler abre aspas não se nasce no mundo e depois se depara com um conjunto de opções de gênero mas o gênero opera como parte das condições discursivas generalizadas que são endereçadas de forma enigmática esmagadora a um bebê e a uma criança e que eu diria continuam a ser abordados ao longo da vida encarnada da pessoa fecha aspas assim a ideia de que existem padrões fixos e naturais de feminino e masculino heterossexual e homossexual é contestada por Butler a partir da teoria da sedução generalizada de Laplange no roteiro desse episódio utilizamos os seguintes textos como fontes bibliográficas o que também indicamos como material de leitura aos ouvintes os livros teoria da sedução generalizada e outros ensaios e sexual a sexualidade ampliada no sentido freudiano de Jean Laplange o livro Por que Laplange? de Paulo de Carvalho Ribeiro e outros colaboradores o artigo Jean Laplange e a fidelidade infiel a Freud uma homenagem de José Carlos Calique e o ensaio Seduction Gender and the Drive de Judith Butler Deixamos também como indicação o vídeo intitulado Introdução ao pensamento de Jean Laplange e sua teoria da sedução generalizada disponível no canal do Youtube do professor Fábio Belo Espero que tenham gostado dessa breve introdução ao pensamento de Laplange Nós vamos ficando por aqui Logo logo voltamos com mais um tema Para saber de novos episódios e para continuarmos conversando nos siga em nossa página no Instagram arroba CVPSI UFMG Fiquem à vontade para nos enviar sugestões dúvidas e comentários por lá Também nos siga no seu tocador de podcast predileto para não perder nenhum episódio O CVPSI de hoje se encerra aqui Até mais